Fala galera, aqui quem fala é o seu amigo João Vitor e hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal Imortais Games E hoje galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa Master League com o Manchester United no PES 20 Estamos quase chegando a 20 vídeos dessa série, 20 episódios E hoje galera, teremos 3 jogos bem legais Teremos o primeiro jogo das quartas de finais da Europa League Que é contra o Wolverhampton Um dos times ingleses que está na competição também Depois teremos um clássico contra o Arsenal galera, um jogaço, os dois foram jogaços E depois teremos o terceiro jogo, que é contra o Wolverhampton, um jogo de volta Que vai ser um jogaço também galera, foi bem da hora, bem disputado Gostei muito do time, o time está evoluindo bastante com as sugestões que vocês me passaram Vocês me dão muito suporte, isso me ajuda bastante E como fizeram a votação, o Fred não vai sair Já cancelei as negociações com o Gabriel Pires Então eu listei vários jogadores Eu listei Luiz Alberto, Ginter, Elved, Charlando Glue Tudo pedido de um parça meu, de um inscrito nosso E é isso aí, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo Vocês são demais Estamos chegando a 300 inscritos Isso aí me anima bastante A mandar mais conteúdo Vai ter outros jogos UFC, WWE Vai chegando aí Vai se aconchegando Vai ter rumo ao celular também, vocês me pedindo muito Tamo junto galera Falou, vocês são demais Falou família Falou família Falou família Tchau. 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 O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Estamos nas quartas de final e, com certeza, temos mais uma chance de acompanhar um belo jogo do futebol. Milton, hoje o meu coração está de mãe. Acredito que as duas equipes mereçam chegar à classificação. Como só pode passar uma e vença a melhor, né? Eu espero um jogo aberto, chances de gols para os dois lados, muita festa da torcida, de bobeiros felizes. Enfim, hoje eu estou num dia muito feliz, muito alegre, Milton. Começam as emoções deste jogo. Vai tentar chegar na linha de fundo. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Olha a batida! Esse foi o primeiro chute ao gol. Conseguiu afastar o perigo. Cruzou. Recebeu em boa posição. A primeira batida! Impediu o ataque ao adversário. Está em boa posição. Enganou a defesa. Recebeu o passe. Vai meter. Vem a batida! Olha que bola! A batida! Vai fazer gol! A bola soltou, né? O Sky é oportunista. No momento que a bola pinteu na área, ele saiu para baixo. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Arthur. Além de comandar o placar, o time vive um melhor momento na partida. O Wolverhampton está abrindo bastante a jogadas pelas portas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Abre o jogo, a equipe está marcando bem e abre o jogo e tem alguma coisa pelos lados. E a bola mandou a bomba! E é gol! Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu para o braço. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Olha o drible! Raul, bola enfiada pelo meio da defesa. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Marcial lançou para o companheiro. Marcial! Marcial, gol! Marcial, que foguete! Afogou, rápido demais e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Marcial, 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 Marcial. Marcial, 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 Marcial E a defesa afasta a bola Recebe Pogba Driblou, boa jogada Opa, foi uma bola clara em cima O juiz levou só na conversa, não sai o cartão O time está desesperado para segurar o resultado O árbitro apita, fim do primeiro tempo 1 a 1 é o placar do primeiro tempo E começa a segunda etapa O Manchester United dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem todas O juiz está parando o jogo Ele está marcando a falta Jogou para longe Tirou o perigo dali Chegou junto e conseguiu roubar a bola Rashford Lançamento por entre a defesa Vai sair o chute Por muito pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Marcial Meteu a bola ali na ponta Opa, que beleza Foi lá no chão No canto Bom chute Rasteiro Se vai para o gol Não tinha jeito para o goleiro Foi bem no lance Foi bem no lance Fez o corte Alex Grimaldo Marcial Marcial Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Robert Hampton Fica ali tocando a bola para lá A bola para cá E não assusta ninguém Raul recebeu o passe Procurou o lado do campo E lá vem o cruzamento A defesa tira o perigo dali Meteu ali pela direita O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo Chegou na marcação E recuperou a bola A batida Que defesa Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro Estava melhor do que ele no lance Meteu ali pela esquerda Deixou para trás a defesa Bola enfiada entre a marcação Lá vem a bola E a defesa afasta a bola Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Metida de bola ali para o companheiro Arthur Juntou Vem o passe Vem a batida E eles recuperam a liderança Um golaço São chances de beleza O prato é aquele que perdeu o lance Vê se sabia tudo antes que a bola chegar Quero gol Lá vou em mim Os ex��dos Um golaço O prato é aquele que perdeu O prato é aquele que perdeu o lance O prato é aquele que perdeu o lance substituído. E saindo antes, vai ser muito aplaudido, porque jogou muito. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada de conversa, está muito bom o que ele fez hoje. Eles agora ganham por um gol. Dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Chegamos no finalzinho da partida. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Rashford decidiu jogar pela ponta. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tentou a metida de bola. Tentou de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O juiz ouviu para o relógio e encerra a partida. Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitriano. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo Betis. Tudo certo. O planejado lá na brecheta acontecer dentro de contas. O planejado lá na brecheta O planejado lá na brecheta Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Está iniciada a partida. Vai ser a segunda vez que eles se enfrentam nesse campeonato. Mauro Betti, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? O jogo fica muito mais bonito quando você tem alguém como o Merzut ou seu. Você que você tem que estar achando que eu estou de sacanagem, eu estou um pouquinho. Mas põe ele no seu time. Põe ele para organizar a partida direita, por dentro, por qualquer lugar. Ele vai fazer a diferença. Eu estava pensando a mesma coisa. Ele vai ser o centro das atenções. O Manchester United tem a melhor defesa da liga. É agora, grande chute. Mandou dali mesmo. Que linda jogada. Pena de gol, não saiu. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo equipe. O Arsenal está com o ataque em boa fase ultimamente. Marcou gols nos últimos cinco jogos. O Arsenal adicionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. O fim de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no livre. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do lado. A metida de bola. Jogou na frente para ver o que dá. Agora o Balmeyang. Passou muito bem pelo alto. Jones foi incluído no time titular pela primeira vez em algumas semanas. Sancho vem com tudo pela direita. Opa! Que beleza! Apareceu bem na hora. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Fred. Meteu a bola ali na ponta. Sancho. Ele mandou a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Tentou o passe. Vai meter a batida. Opa! Que presente para o adversário. Lá vem o tiro. Olha lá! Gol! Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol. Grande jogada de um cara que sabe executar. Está aberto o placar. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Sancho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Saltou e tocou de cabeça. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Luiz. Torreira. Meteu a bola para frente. A bola saiu. Sancho. Está voando pela direita. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Talvez o goleiro precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo para ter um segure tempo muito melhor. Vai começar outra vez. O Manchester United tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai estar certo mesmo. Bruno Fernandes. Artur. Diogo Dalot. Agora é a vez de Gabriel. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Mandou um balão lá para frente. Meteu ali pela esquerda. Deixou para trás a defesa. Bruno Fernandes. Enganou a defesa. Lacazette. Ozil. Vai mandar a bola direto para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Chegou cortando na hora. Partiu para frente. Pela ponta direita. Mandou a bola ali pela esquerda. Vem a batida. Nessa, o goleiro só olhou. Não dava para ele, não. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. O Arsenal colocou o sangue novo em campo. Alguerro. Acaba. Não há sentença. Vem a batida. Não há sentença. Colar. Vem a batida. Janitor. Meteu um bico nela, lá pra frente Sancho, Sancho Você pode reclamar de goleiro, se for na bola, se não foi, se preparado, se for nela Mas o fato é que o mérito do embate, difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou E um jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances E eles aproveitaram e empataram Mando a casa ali atrás Fim de partida Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro Olha, é um jogo equilibrado no final das contas Música 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 Olá meus amigos, estamos aqui para transmitir esta partida Que decide uma das quartas de final do campeonato O primeiro jogo foi bem disputado e acabou com a vitória do time da casa pelo placar mínimo Hoje a gente vai ver se eles mantém o nível como visitantes A pressão da torcida, claro, vai ser muito grande como já é tradicional aqui neste estádio Vai ser um jogo daqueles para fazer o torcedor pular na arquibancada E você aí, ó, no sofá Olha este estádio, é impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Muito equilíbrio nesta disputa por uma vaga nas semifinais Mas o time da casa precisa vencer para ter chances de classificação Milton são duas equipes muito parelhas, muito parecidas E o time da casa tem a missão de cara pelo menos um gol para continuar pensando na classificação Mas não vai ser nada fácil superar a defesa dos visitantes Depois de conseguir a vantagem mínima no jogo de ida Vão ter que se fechar lá atrás e vai ser bem difícil superar essa defesa Começam as emoções deste jogo O Manchester United Os visitantes estão em vantagem por terem vencido em casa Ele foi falta, nenhuma dúvida E a defesa afasta o perigo Dendonka procurou alguém ali na frente Avançou em direção à área Morreu bem Se ele tivesse chegado no gol seria um golaço Foi uma linda jogada É, acabou o espaço dele Deu ali um... Essa aí foi falta Partiu com a bola Alex Grimaldo Arthur Chegou bem Recuperou a bola É, dessa vez a defesa levou a melhor O Wolverhampton Está abrindo bastante as jogadas pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil Então abre o jogo A equipe está marcando bem E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados Está tentando abrir espaço pela direita Marcial Rashford Passou pela defesa Tem tudo para a final Chutou Gol E que golaço Um gol maravilhoso Merece os aplausos Pode ver um milhão de vezes Que golaço Que jogada individual fantástica E o time inaugura o marcador O time não perdeu a chance Fez um a zero Ele mandou a bola para frente Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais para finalizar Alex Grimaldo Alex Grimaldo Marcial Pogba Jogou na frente para ver o que dá Rashford Rashford Raul Lá vem o contra-ataque A metida de bola E ele recebe em boa posição na ponta Desarmou o adversário E saiu com ela Tentou um drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Sancho Mandou por cima A posição é boa Sancho Lançamento por entre a defesa Dan Donker Meteu ali pela esquerda Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada E a defesa afasta a bola Segura o goleiro Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo 1 a 0 É fácil Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso Qualquer um impaciente irritado Mas de pura desplicência Voltinho Chutão para frente É lateral Bruno Fernandes Rashford Sancho Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Cruzou de qualquer jeito Errou feio A defesa cortou mais uma vez Sancho Bola enfiada pelo meio da defesa Mandou lá para o ataque Eu aprendi com o pessoal que sabe Tatiquez Tem que jogar mais verticalmente Para o negócio fluir Raul Uba e Neves Uba e Neves Tentou a mentira de bola Bruno Fernandes Bruno Fernandes Que beleza Prefiro jogar para trás Vai tentar entrar na área Bola enfiada entre a marca Parcial Essa era para fazer 2 a 0 Era um gol para abrir 2 de vantagem no contorno Não dava para ter perdido Substituição Vai ter sangue novo em campo O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? Bruno Fernandes Olhou e cortou essa bola Tentou o drible, mas foi desarmado Olha o lançamento Sancho A chance foi legal Sobrou visão de jogo na hora do passe Mas faltou qualidade na câmera Mais pergente nova entrando em campo O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática E o juiz marca a falta E ele consegue afastar a pressão Mandou a bola ali pela esquerda Marcial vem pela esquerda Tentou o passe Chutou O juiz encerra o jogo Que maravilha, hein? Eles estão entre os quatro melhores do campeonato Valeu pela vitória, né Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal Mas o que importa nesse caso mesmo São os três pontos Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Tentou o jogo e acabou também a nossa transmissão Legenda por Sônia Ruberti